E aí galera, vou compartilhar com vocês mais um mod bacana, agora o mod bicuda de Cristiano Ronaldo Eu já postei aí o mod bicuda do Messi e do Neymar, então agora o do Cristiano Ronaldo Faço a instalação, vai corretamente lá dos arquivos, os arquivos da pasta Models de efeito é opcional Vocês instalem se quiser, e para ativar, para aparecer o Cristiano Ronaldo, vocês escrevam o nome dele aí, Ronaldo Então vamos lá, Ronaldo Já vai aparecer o skin aí, do Cristiano Ronaldo em HD, deixa eu demonstrar aqui Em alta definição, feito pelo RKRTM Vou até deixar o link do canal dele e do blog aí na descrição do vídeo, para vocês poderem estar visitando Porque vai ter bem mais coisas lá, bacana Bem legal, ó, tá perfeito, igualzinho Então, para você fazer o chute, né A bola que você vai chutar vai aparecer mais ou menos 3 metros de distância aí do skin Então, você posiciona ele a uma certa distância dos veículos, por exemplo Se você for querer acertar veículos Deixa eu ver se eu acho algum veículo Vou colocar esse veículo aqui, ó Se você quiser acertar nele, então eu mantenho mais ou menos essa distância Segura a tecla Alt e aperta R Bacaninha aí Bacaninha aí Bem legalzinho aí, o mod, ó Você pode tentar chutar o que você quiser Veículos, casa O que você quiser, ó Até pessoas aqui, ó Vamos tentar Chutar aqui nesses Nesse membro de gangue Eu vou até pegar uma distância Que é bom chutar de longe Você mira mais ou menos Alt e R Os pedestres que forem acertados vão voar longe, né Hora que os outros vão cair também Explode tudo que tiver por perto Também bacaninha pra você zoar aí no seu GTA San Andreas Beleza, beleza? Beleza então, galera Você pode até fazer uns esquemas bacaninha aí, ó Colocar aí, ó Vários veículos pra ver o que acontece Vamos colocar mais veículos só pra ver o que acontece Vocês podem zoar aí, ó Vocês podem zoar aí da forma que vocês quiserem aí, ó Vamos deixar assim mesmo Dois veículos Pega a distância aqui E chutar pra ver se acerta aí, ó Vamos ver o que que ele faz Segura Alt e aperta a tecla R A bola acabou passando por baixo do veículo Como o veículo é alto, né Passou por baixo, mas pegou no segundo No segundo lá de trás Se os veículos forem alto, como Esse 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 caminhão de bombeiro É um veículo alto Se ele quer acertar ele de frente Oxi, que porra, mano Ou subir em cima de alguma coisa, né Pra acertar ele Quando é de lado Se eu for um pouquinho mais pra trás Eu já acerto ele Porque a bola, ela sobe e depois desce Ó, mão um pouquinho mais de longe pra ver Agora eu acerto essa bexiga É, tudo depende da distância também Quando você chuta a bola, pega a altura Aí já acerta os veículos mais altos Se for muito perto Como a bola tá acabando de sair do chão Até ela pegar a altura, né Ela acabar passando por baixo Mas é isso aí Vocês testem aí E zoa aí bastante aí Beleza, galera Então Fui Tchau 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 Só lembrando aí Que a bola, ela pega fogo, né Devido a velocidade Com que ela sai Então Aquela fumaça que vocês veem aí Dependendo dos efeitos É fogo Que a bola pega fogo E depois desaparece Então Fui